Bem, bora começar com essa coisa. Vem, bora ver, tá aqui. Toma! Ai! Hehehe! Tic-tic! Oh! A coisa! Hehehe! Toma, toma! Tic-tic! Oh! Ah! Feche de bomba! O que? Ah! Oh! Cheater! Ah! Ah! Ah, mano, é um hacker! Boa, é tu! Ah, mano, é sério isso? Ah, eu tô preso! Mano, o clube é uma... Ah, e quem é eu? Ah! Acabou! Ah!